Abertura 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 Amém. 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 A oração como o André disse. Nós já conseguimos sentir a presença em Deus da graça. E através desse louvor, que nós acabamos de servir, que nós rendemos palmas, adoração, sorrisos, alegria, e temos o nosso melhor ainda. Amém. Amém. Vamos separar o momento para o final. Para que o Espírito de Deus venha sobre nós. É um índio conhecido. Mas que... Se é conhecido, não cante. Não cante. Simplesmente, viva a letra. Viva o que nós lemos agora aqui. Amém. 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 Amém.